Olá gente, no Papo de Cobra de hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo que eu achei muito interessante, um vídeo curto, mas um vídeo muito bom sobre prevenção de acidente ofídico. Esse vídeo foi produzido pela Lillian Lincoln Foundation, com vários apoios, dentre eles da Global Snake Bite Initiative, UCR, Instituto Clodomiro Picado em Costa Rica, a Health Action International. E aqui no Brasil, ao projeto Convivendo com Serpentes, a quem eu agradeço a professora doutora Jane Oliveira ter permitido a gente compartilhar esse vídeo aqui com vocês. Então assistam um vídeo curto, mas muito importante para a gente aprender a fazer a prevenção do acidente ofídico. Vamos assistir o vídeo aí, gente! Apesar do que você possa estar pensando, eu não sou seu inimigo, eu não quero te picar e não quero que você me machuque ou me mate. As serpentes cumprem um papel importante. No campo, nós comemos os ratos que destroem plantações. A verdade é que serpentes e pessoas vivem próximas umas das outras. Às vezes, as serpentes entram na sua casa procurando por comida e água. Às vezes, nós nos movemos em lugares onde você está brincando. Se por acaso você vira uma serpente, afaste-se vagarosamente. Não tente pegá-la. Deixe toda e qualquer serpente em paz. Muitas vezes, serpentes e pessoas entram em contato e acidentes evitáveis acabam acontecendo. Cinco milhões de pessoas são picadas todos os anos. Assista a esse vídeo. Aprenda como prevenir uma picada ou agir caso uma ocorra. Quando uma picada ocorrer, afaste-se lentamente para um local seguro. Para evitar outra picada, nunca tente pegar ou matar a serpente. Mantenha-se calmo. Não entre em pânico. Nunca corra. O pânico e o movimento aceleram seus batimentos cardíacos, fazendo com que o veneno circule mais rápido. Seu corpo inteiro deve ficar imóvel. Essas são as regras mais importantes a se lembrar. Dirija-se a um hospital imediatamente. Chame a ambulância ou providencie um carro, motocicleta ou barco. O soro antiofídico é o único medicamento que pode salvar sua vida. Cuidado médico apropriado é essencial. Não perca tempo com remédios caseiros ou com medidas prejudiciais de primeiros socorros. Afrouxe qualquer peça de roupa que esteja apertada. Retire imediatamente anéis, pulseiras ou colares. Após a picada, a pessoa pode parar de respirar se for deitada com as costas no chão. Sempre a deite virada para o lado esquerdo e com o rosto virado para o chão, caso ela precise vomitar. Nunca faça torniquetes ou estrangule o membro usando um pedaço de pano ou corda. Isso interrompe o fluxo sanguíneo, o que pode levar à amputação do membro. Nunca tente sugar o veneno. Nunca lave, toque ou aplique remédios no local da picada. Nunca use nada para cortar o local da picada, a fim de deixar o veneno sair. Isso é perigoso e pode causar uma infecção. Caso precise mover uma pessoa que foi picada, carregue-a cuidadosamente ou use uma maca improvisada. Durante o transporte, posicione alguém atrás da vítima, caso ela venha a desmaiar. Então, o que você pode fazer em seu dia a dia para prevenir ou reduzir as chances de ser picado? Sempre calce sapatos ou botas e use calças compridas. Preste atenção quando estiver pisando no mato. Use uma vara para checar o solo antes de usar suas mãos. Nunca coloque suas mãos em buracos no solo, troncos ocos ou em árvores. Sempre vá para o campo ou plantações com um amigo ou parente. Nunca se sabe quando você pode precisar de ajuda. Aqui está o que deve ser feito em casa. Evite que as serpentes entrem em sua casa, mantendo comida e água em embalagens fechadas. As serpentes entram em sua casa procurando por ratos e ratazanas. Mantenha sua casa livre de roedores. Limpe restos de comida do chão e mantenha os espaços organizados. Bloqueie frestas da melhor maneira possível para impedir a entrada de serpentes ou roedores. Mantenha troncos de madeira a uma distância segura da casa. Mantenha a lenha usada na cozinha num local suspenso. Mantenha a área ao redor de sua casa, livre de objetos amontoados, vegetação alta ou lixo. Abra trilhas e lembre-se de mantê-las limpas de folhas. Algumas serpentes são noturnas, então é importante dormir em camas distantes do solo, para que você não role sobre uma enquanto estiver dormindo. Dormir sob um mosquiteiro é a melhor recomendação. Isso também previne picadas de mosquitos, escorpiões, centopeias e aranhas. Sempre use uma lanterna ou outra fonte de luz quando caminhar fora de casa à noite. Mesmo que você conheça o caminho, nunca se sabe onde uma serpente pode estar. Sempre guarde seus tênis e botas de cabeça para baixo, para evitar que algum bicho entre neles. Muitas vidas têm sido salvas seguindo essas recomendações. Compartilhe essas regras importantes com outras pessoas. Lembre-se, o soro antiofídico é o único tratamento efetivo para uma picada de serpente. Existem centenas de tipos de serpentes, mas apenas algumas delas são venenosas. Não arrisque. Sempre vá direto ao hospital, mesmo que você não tenha certeza do tipo de serpente que te picou. Conheça a localização do hospital mais próximo. Planeje com seus amigos e parentes a melhor maneira de chegar até lá. Nunca use medicamentos caseiros. Aplique os firmeiros socorros de maneira inteligente. Não espere para fazer mudanças ao redor de sua casa quando for tarde demais. Nós vivemos nos mesmos locais. Vamos nos cuidar para que tenhamos vidas longas e produtivas. Então, gente, os conselhos foram dados. O vídeo é muito curto e muito objetivo. Então, lembrem sempre, não façam carotas, não façam tourniquetes e procurem atendimento médico com urgência. Eu gostaria muito que você compartilhasse esse vídeo com as pessoas que vivem em área de mata aqui no Brasil, porque isso pode ser muito útil e pode, inclusive, salvar a vida de muita gente. Então, muito obrigado pela presença. A gente se vê num próximo Papo de Cobra. Valeu, até a próxima.